No vídeo de hoje trago uma breve comparação entre os cremes faciais da Nivea, versões dos potinhos mais altinhos. Esse é mais um vídeo que foi bem pedido por vocês, eu perguntei se alguém teria interesse, muitas falaram que sim. Então cá estou eu para compartilhar com vocês um resumão, detalhar sobre a função e especificação para que serve cada uma das versões dos cremes faciais Nivea. Já saiu resenha de cada uma dessas versões por aqui, vou deixar linkado aqui em cima para quem ainda não conferiu. A mérito de informação, eu sou uma pessoa que tem a pele de normal para mista, aqui eu compartilho apenas a minha experiência pessoal, as informações que eu busco saber sobre cada produto, não sou especialista, apenas uma curiosa e é super importante cada um saber seu tipo de pele, saber da sua necessidade, então aqui eu não determino, não enfio nada goela abaixo de ninguém, apenas compartilho as informações que eu busco saber e as minhas experiências e resultados pessoais. Então tudo explicado, bora lá para as informações. Vou começar falando do mais suave, do mais leve, do potinho azul. Ele é como se fosse uma versão mais robusta do nutritivo anterior, da versão soft, sendo que atuando com mais leveza, deixando o aspecto na pele um pouco mais sequinho. Essa versão vem com a proposta de uso como pré-maquiagem, o meu não vem escrito porque o meu irmão trouxe lá do México, pedi para ele trazer na época para eu testar. A fórmula, a composição, a proposta é exatamente a mesma. Então basicamente é um creme nutritivo, que tem a função de nutrir a pele, de hidratar, podendo, e assim como ele indica, ser utilizado como pré-make. Não necessariamente como um primer, como um minimizador de poros, mas sim como um hidratante mais leve, um hidratante que não vai pesar e não vai trazer desconforto antes de você aplicar a sua base ou corretivo. Quando lançou, confesso que eu fiquei bem surpresa e feliz, porque eu já tinha o hábito de usar hidratante facial antes da maquiagem, sendo que não era tão em conta, porque não tinha tantos hidratantes baratinhos no mercado. E eu sempre tive a ideia de que, assim, o resultado de uma maquiagem mais bonita vai ser uma pele mais cuidada, mais hidratada. A hidratação da pele, sem dúvida, traz uma vitalidade na pele. E eu nunca gostei muito de usar a maquiagem direto na pele, sabe? Assim, primer é algo novo. Eu digo novo, assim, comecei no YouTube em 2012, 2013, não se falava tanto de primer. E daí que, muitas das vezes, se usava a base direto no rosto. Daí que eu comecei a usar hidratante, e aquilo ali eu sempre via como uma capa, assim, pro meu rosto, que não só hidratava, como segurava a maquiagem, evitando o contato direto na minha pele. Seja pra encruar a base, encruar a coisa... Enfim, eu tinha esses negócios na minha cabeça, e até hoje eu tenho esse hábito de aplicar um hidratante ou um outro produto qualquer. Daí fiquei muito feliz com essa opção, porque, realmente, ele é um hidratante que você sente a questão da hidratação na pele. Só que não pesa. Ele é das versões da Nivea mais leves que eu já senti na minha pele. Tô economizando o meu, mas já tá aqui, ó, na metade. É um creme branco, de textura um pouco mais suave. Essa textura não é tão pesadinha. Ele chega a ser um pouco mais suave que a versão soft. E a fragrância não é aquela fragrância característica da Nivea. Tem uma diferençazinha aqui nessa sua fragrância, que é bem agradável e suave. Vou aplicar um pouco aqui. Pra vocês verem a espalibilidade. É uma textura muito gostosa. E é isso, ó. A pele fica bem hidratada. Fica com um toque macio, mas nada pegajoso. Seu valor padrão, que eu encontro em todas as drogarias, todas as farmácias e até alguns supermercados, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, é de R$29,90. Diz ser pra todos os tipos de pele. Na minha opinião, atende de fato tanto pele seca, a pele mais oleosa, porque ele não fica tão pegajoso. Ele não causa tanto incômodo. E atua nessa sua pegada de nutrição e hidratação. Agora eu vou mostrar pra vocês o primeiro que eu adquiri desses três. Esse vermelhinho, creme anti-sinais, mesma embalagem, mesma quantidade. E apesar do mesmo valor, ele também custa R$29,90, ele tem um plus que diz que é um creme anti-sinais. Firma e reduz linhas de expressão. Diz bem grande aqui, sensação não oleosa. Protege contra raios UVA, UVB e rápida absorção. Além de informar que tem vitamina E na sua composição. Vitamina E é rica em propriedade de antioxidantes, ajudando a combater a questão do envelhecimento precoce. E melhorando a aparência da pele através da sua hidratação. É identificado então por essa corzinha aqui, vermelha. Sem dúvida, foi uma das versões que eu mais usei. Depois de um tempo, eu passei a usar só à noite. Devido não só à sua textura, mas ao acabamento na pele. É uma versão que se comparado à versão azul, já deixa o aspecto na pele mais pesadinho, mais hidratante. Você sente mais na pele. Tanto é que muitas meninas tinham dúvida e ficavam me perguntando em qual momento do dia utilizar. Por ele informar que protege contra raios UVA e UVB, entende-se que dá para utilizar durante o dia. Mesmo sendo anti-sinais. Eu sempre tive a ideia que creme anti-sinais são cremes mais pesadinhos. Que é o que acontece com essa versão. Você sente na pele, não absorve tão rápido como diz aqui. A questão da proteção UVA e UVB é meio confusa. Porque não informa que o fator de proteção, mas está dizendo que protege. Mas não seria um creme que eu indicaria para quem tem pele oleosa usar durante o dia. Óbvio que cada um usa o que quer. Cada um vai ter sua experiência única, exclusiva e particular. Só que pela sensação que eu tive na minha pele que não é oleosa. Não indicaria para quem tem pele muito oleosa para usar durante o dia. E sim, exclusivamente à noite. Que foi como eu passei a fazer nos dias que estavam muito quentes. Eu senti sim uma diferença no aspecto da minha pele. Senti ela super hidratada, super viçosa. Mesmo quando estava sem o creme, passava a mão, sentia um vício bonito na pele. Um leve amelizar de algumas linhas. Nada muito assim extraordinário. Mas sim, foi aparente com uso contínuo. Ele é um creme mais pesadinho que o anterior. Vou aplicar aqui desse lado da pele. Hoje eu não apliquei o outro. Ah, a fragrância dele. Muda um pouco para o azul na questão da intensidade. A minha fragrância é um pouco mais intensa que esse azul. Como eu estou suando, esse aqui vai demorar até mais para absorver. Mas só para que vocês tenham uma ideia. Absorve, mas você sente o toque hidratante. Para finalizar, temos aqui a última versão. A mais intensa. A mais pesadinha. É de uso único, exclusivamente noturno. Que é a versão azul com rosa, creme noturno facial. Em forma que auxilia a renovação celular. Hidrata profundamente. Também vem com essa informação de rápida absorção. E sensação não oleosa. E o ativo chave, o ativo principal, é a vitamina B5. É uma vitamina que auxilia a cicatrização e melhora a renovação da pele. Assim como o anti-sinais, ela ajuda a retardar o aparecimento dos sinais de envelhecimento precoce. Como rugas, manchas. Então ele é um turbo do anti-sinais. Sendo um produto indicado para quem tem mais linhas, para quem tem mais rugas. Algumas meninas vieram comentar comigo que não gostaram. Que usaram durante o dia e é horrível, não sei o que. Foi até como eu respondi. Ele é um creme noturno. Não tem menor condição. A não ser óbvio que você tenha a pele muito seca. Esteja no inverno. A pele está rachando de secura. Pedindo uma hidratação. Você vai e aplica aquele turbo de hidratação. A sua fragrância é um pouco diferente das interiores. Tem uma pegada um pouco mais floral. Bem gostosa. Foi das fragrâncias que eu mais gostei. O creme branco também. Não sobrou muita face para aplicar, né? Vou espalhar aqui para vocês verem só a espalhabilidade. Eita! Não vai dar muito certo isso não. Espalham fácil. Não absorve tão rápido assim. Você vai sentindo aquela textura hidratante na pele. Em especial esse noturno. Que você sente ele mais pesado. E eu não vejo problema quanto a isso. Porque eu aplico antes de dormir. Em sequência eu deito. Durmo e não lembro mais nada. Não sinto mais nada. No dia seguinte você não sente ele na pele. A pele está um pouco mais sequinha. Mas você sente um viço bonito. Um aspecto de pele. Não digo esticadinha. Que é exagero. Mas de pele hidratada. Um aspecto de pele revitalizada. Você sente uma maciez gostosa. E melhora do aspecto. Na melhora da firmeza da pele. Principalmente quem tem mais rugas. Principalmente para quem tem mais linhas. Minha pele reagiu bem aos três produtos. Não tive nenhuma reação. Seja de espinha. Seja de aspecto de não atender quanto a hidratação. E se tivesse que denominar. Separar. Categorizar cada um para o tipo de pele. Certamente eu diria que o nutritivo vai atender uma gama maior de tipos de pele. Ele vai atender certamente a todos os tipos de pele. No quesito de hidratação. Até pelo fato dele ter essa performance um pouquinho mais suave. De fato ele absorve por completo na pele. Deixa o aspecto hidratante gostoso. No quesito de performance. De atuação. De sensação. Eu diria que esse aqui é mais indicado para quem tem pele normal. Pele mista. Pele seca. Já vi muitas meninas de pele oleosa utilizar. E não terem problema nenhum. Porém tem esse quesito. Se você usar durante o dia. Certamente você vai ter um pouco de incômodo. Então seria mais um produto específico para uso noturno. Para que você não tenha desconforto. E por último. O noturno. Que na minha opinião pode ser usado por todos. Mas certamente vai agradar a grande maioria que tem pele seca. Que tem pele normal. Já devido a sua textura. Eu uso ele a noite tranquilamente. Eu sinto na pele. Mas como eu disse. Durmo. Não sinto nada. Dia seguinte está tudo ok. Eu espero ter esclarecido todas as informações para vocês. E através desse vídeo eu tenho ajudado de alguma forma a esclarecer. Compartilhe aqui comigo também sua experiência particular. Que vai ajudar bastante. Assim a gente analisa o resultado em outros tipos de pele. E não fica só limitado a minha opinião. E assim a gente vai trocando ideia. Vai esclarecendo. Vai ajudando quem tem interesse. Quem tem dúvidas. Então eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu like. Se inscreva no canal. E a gente se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E obrigada pelo carinho. Tchau, tchau.